Somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. A Sheilinha já está lá, poste, para lhe atender, passar o seu recado, transmitir a sua participação. Amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através do nosso WhatsApp, 984867633. Mas não envie mensagens de áudio, nós não temos como ouvir aqui as mensagens, só as de texto. E, amigo ouvinte, você também pode nos assistir através do nosso site, rádio rio de janeiro.am.br. Também através do nosso Facebook, que o Caio já fez ali, já está fazendo ali a live para transmitir ao vivo pelo Facebook o nosso programa. Você pode compartilhar, você pode comentar e interagir conosco através do Facebook. E, caso você não consiga assistir agora ao vivo, você tem a possibilidade de assistir o programa através do nosso canal no YouTube. Então, é a Rádio Rio de Janeiro disponibilizando todos os meios possíveis para que o conteúdo espírita possa chegar aos seus lares de uma forma que você possa assistir assim que tiver a possibilidade. Amigos ouvintes, no ano de 1869, especificamente no dia 31 de março de 1869, desencarna Allan Kardec. E a Rádio Rio de Janeiro, prestando esta singela homenagem aos 150 anos da desencarnação do insígnio codificador, pergunta, para você, amigo ouvinte, internauta, qual a importância de Allan Kardec para o Espiritismo? E para ajudar a basear o nosso debate aqui de hoje, com os nossos debatedores, com Moisés Santos e Humberto Azarit, e ali na técnica, o nosso querido Pablo, nós vamos trazer um artigo do nosso queridíssimo Gerson Simões Monteiro, que foi publicado no seu livro Espiritismo, o que você realmente precisa saber, publicado pela EJ, é o capítulo número 2, Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Diz o Gerson, Hipólite, Léon, Denisar e Vaio, Allan Kardec. Nasceu na cidade de Lyon, França, a 3 de outubro de 1804. Iniciou os estudos na sua terra natal, aos 12 anos, foi para Ierdum, na Suíça, onde, sob a direção do célebre professor Pestalozzi, aprimorou seus conhecimentos, chegando mesmo a lecionar no instituto dirigido pelo grande educador. Kardec também estudou línguas, conhece o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês, e possui ainda a sólida cultura científica. Publicou vários trabalhos importantes na época, tais como curso prático de aritmética, gramática francesa clássica, cursos de química, física, astronomia e fisiologia, gramática da língua francesa e outros trabalhos didáticos. Além dessas obras, citamos os da codificação espírita, que são os seguintes. O Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. O Livro dos Médiuns, janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 1864. O Céu e o Inferno, agosto de 1865. E a Gênese, janeiro de 1867. Fundou também a Revista Espírita, em janeiro de 1858, que editou até o ano de 1869. Os Espíritos revelaram que Allan Kardec vivera em uma das suas encarnações na Galha, e seu nome era o pseudônimo por ele usado agora, e que, em outra encarnação, fora Jan Hus, condenado a 6 de fevereiro de 1415, e executado nas fogueiras da Inquisição, porque pregava contra a injustiça daqueles que detinham o poder nas mãos. Em 1854, Kardec ouvira falar das chamadas mesas girantes, e seu amigo Fortier, que estudava magnetismo, disse-lhe que acabava de descobrir uma nova propriedade magnética. As mesas, além de girarem, também respondiam perguntas a elas formuladas. Kardec revida esta afirmativa, dizendo, só acreditarei se me provarem que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir. Enquanto isso, permita-me considerar esse fato como uma história fabulosa. Carlotti, outro amigo seu, faz-lhe referência sobre a comunicação dos Espíritos. Kardec, interessado no assunto, vai à casa da senhora Plameison, e por meio de sua mediunidade de efeitos físicos, verifica que realmente as mesas falam. Rende-se ele à evidência dos fatos. Mas, não parou aí. Viu nesse passatempo alguma coisa de importante. Precisava investigar e descobrir as causas que davam origem a esses interessantes fenômenos. Observando a faculdade das meninas Waldim, viu a escrita por intermédio da cesta. Por esse processo, eram dadas respostas com exatidão as perguntas formuladas aos Espíritos. E assim, pelas informações prestadas por essas entidades comunicantes, Allan Kardec coordenou o Livro dos Espíritos, que é a obra base da doutrina espírita. E encerra o nosso querido Gerson. Além de filósofo, benfeitor, idealista, Allan Kardec era dotado de um coração boníssimo, o que lhe dava condição para o cumprimento do lema da doutrina nascente. Fora da caridade, não há salvação. E, amigos ouvintes, recentemente também, a revista de cultura espírita trouxe um artigo em que Kardec também foi inventor. Um projeto de Kardec, um sistema de águas e esgoto, que a gente não sabe se chegou a ser colocado em prática, mas que tem patente, inclusive, lá registrada, que foi uma pesquisa que até a nossa querida Nádia trouxe aqui para nós através da revista de cultura espírita. A Nádia, que hoje não estará aqui conosco, porque ela está em um congresso espírita sul-americano. Então, nós vamos envolver a nossa querida Nádia nos pensamentos, na alegria, para que ela possa divulgar a doutrina nesse congresso sul-americano. Então, nós vamos passar a palavra aqui, inicialmente, para o nosso querido Humberto. Humberto, seja bem-vindo. E aí, Humberto, qual a importância de Allan Kardec para o Espiritismo? Boa tarde, André, Moisés, a todos os ouvintes. A importância é basilar, não só pelo aspecto intelectual, que Allan Kardec sempre demonstrou, um senso crítico, mas também pelo aspecto moral. O caráter moral de Kardec, a sua generosidade, que a gente muitas vezes vê o Allan Kardec como intelectual, uma pessoa cisuda, era uma pessoa de humor, que ajudava muitas pessoas financeiramente nesse trabalho da divulgação das publicações dos livros. Colocou muitas vezes o dinheiro do seu bolso, inclusive na sociedade, foi acusado de estar se angariando de dinheiro na sociedade, sofreu várias perseguições. É um espírito de grande escola, a ponto de, numa das mensagens de Osmar Asportas, não só uma, algumas, os espíritos da codificação chamam ele de caro mestre. A gente vê, então, a hierarquia moral de Kardec, sempre, graças a ele, a doutrina espírita, ela é o que é hoje. É concisa, esclarecedora, acolhedora, ele sempre com todo esse trabalho metódico de confrontar as informações que vinham de várias partes do mundo, trabalhou exaustivamente, a ponto de, num texto encontrado em obras pós, mas o espírito doutor Demer pede a ele que ele diminua a intensidade desse serviço, porque a saúde dele estava ficando comprometida, que ele precisaria esperar a cada tempo, que Kardec não queria deixar ninguém sem resposta, ele queria responder a todos individualmente, e aí, após isso, Kardec passou a responder de uma forma mais genérica, mais geral. Eu tenho até aqui o início desse texto, está em obras pós, mas, em que, diz o seguinte, enfraquecendo-se diariamente a saúde do senhor Allan Kardec, em consequência de trabalhos excessivos, superiores às suas forças, vejo-me na necessidade de repetir novamente o que já lhe dissera tantas vezes, precisa de repouso, as forças humanas têm limite que o desejo de que o ensino progrida te leva muitas vezes a ultrapassar, estás errado porquanto procedendo assim, não apressarás a marcha da doutrina, mas arruinarás a tua saúde e te colocarás na impossibilidade material. E aí, os espíritos falam que, se as coisas estão demorando a acontecer na época, era porque precisava que a ideia amadurecesse, ele reviu a sua conduta, ele naquela ânsia de colocar em prática todas as ideias, mas estava debilitando a sua saúde. Então, a importância dele acabar o estudo conciso, então Kardec tem que ser, sim, nosso basilar, as obras doutrinárias fundamentais, Kardec precisa ser conhecido, estudado nas casas espíritas. Muito bem. Moisés Santos. Maravilha, queridos. É uma oportunidade de entendimento, de horizontes, de associação do elemento espiritual com o material. E ninguém fez isso na filosofia e no campo científico. E são justamente essas uniões, desses dois elementos, que nos torna aptos a reconsiderar os nossos valores. Porque a contribuição de Allan Kardec, na sua postura de homem catedrático, da ciência, a facilidade com a filosofia, conhecedor de diversas línguas, ele tem essa disposição, diferente do senso comum, do homem comum, que diante de algo que não conhece, é mais fácil negar ou dizer que não tem nada a ver com isso. Mas quando ele recebe a informação de que um fenômeno magnético estava acontecendo, diferenciado do que ele se propunha a conceber, porque também estudava o magnetismo do pai do magnetismo moderno, que é Anton Franklin Mesmer, e ele então conhecia o magnetismo, ele sabia que era possível mover objetos através da indução magnética. Agora, daí um objeto correspondesse através de códigos e falar, então ele preferiu ficar no campo do fabuloso, mas não se negou a saber do que se trata. Então essa é a postura do homem de ciência. Você está diante de algo que você não tem conhecimento, você está diante de um fato que não está dentro da sua experiência, você recebeu um convite para refletir sobre algo que não faz parte do seu cotidiano, mas você não se nega. Você se dispõe a saber, você se dispõe a crescer. Então essa é a postura neutra do homem de ciência, ávido por aprender. Então o espírito de Allan Kardec que não era qualquer espírito, o Divaldo Franco conta as encarnações anteriores, ele foi o centurião Cornelius. O Divaldo Franco fala que aquele centurião que tinha um escravo muito amado e que foi até Jesus para pedir que ele o curasse. Quando Jesus se propõe a levantar-se e a curar, ele disse, não, não sou digno que você entre na minha casa, mas se você disser uma única palavra, eu sei que ele será salvo, porque eu também comando e dou ordens para os meus subordinados e não é necessário que eu veja o que está sendo feito para saber das consequências. Assim também, se tu der uma ordem, eu sei que ela se cumprirá. E Jesus então se dirige à multidão dizendo, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Então é um homem já de fé, é um homem que acredita no que não vê, mas o sentido lógico do sentimento, o sentido lógico do próprio raciocínio da experiência, o leva a ele a se permitir a conceber até mesmo aquilo que os sentidos não podem se limitar. Porque, meus queridos ouvintes da rádio, o que mais poderemos realizar no campo dos sentidos se não o que eles possam realizar no campo material? Nada mais. Porém, as questões da imortalidade, da comunicabilidade com os espíritos, a existência do espírito, da vida, fora do envoltório físico, é a grande prova que Allan Kardec vem nos fornecer pelo seu espírito de observação, pela sua postura científica. Através da observação, ele questionou, ele esteve diante de uma família na casa dessa senhora, a Plemison, e que, com a sua mediunidade de efeitos físicos, ele fez perguntas, ele sabia do grau de discussão daquelas pessoas daquela família. Ele fez perguntas que ninguém ele seria capaz de responder. E, através dos códigos, das batidas, o combinado, batidas, número de batidas e letras, chegou a conclusão de que existia uma inteligência por trás daquele fenômeno. Então, o fenômeno atraiu, mas o que fez com que ele se apresentasse diante de todo esse manancial foi justamente o diferencial da inteligência. E aí, nós começamos a nos enxergar como somos pequenos. Nós começamos a ver os horizontes do espírito, da imortalidade da alma, e observamos aqueles que estão junto de nós, que geralmente não acompanham essa proposta. E aí, nós nos sentimos assim como Kardec, ávido de querer divulgar, ávido por querer viver, ávido por adiantar o processo e fazer com que todos queiram saber do manancial de luz que está nos oferecendo uma estrutura emocional de segurança pessoal, de satisfação íntima, de plenitude que o mundo não dá. Então, nós ficamos assim. Temos que ter cuidado para não perder a saúde, para não ultrapassarmos o campo da intolerância, desrespeitar o pensamento dos outros. Então, se a doutrina chegou até nós, querido ouvinte, se a luz do entendimento da imortalidade, da vontade, do pensamento individual, das propriedades que cada um continua trazendo exatamente como sempre foi e a morte não muda nada disso e que isso faz com que a gente reconsidere os nossos conceitos, reconsidere as nossas buscas, reconsidere os nossos gostos, o nosso procedimento e modificamos o nosso caráter para melhor, esse é o efeito moral do conhecimento que os espíritos vêm nos trazer apontando-nos o caminho para as diretrizes do mestre. Essa é a contribuição maravilhosa desse codificador. Lembrando que agora, Moisés, muito bem, você colocou a importância do codificador e agora, no dia 16 de maio, estreia o filme que vai contar a biografia de Allan Kardec. Então, para nós espíritas, é mais uma possibilidade de nós conhecermos um pouco dessa figura ímpar que trouxe tanto benefício aqui para nós. Nós já temos aqui algumas participações aqui pelo Facebook. A Leonora Aranda, ela diz, paz e bem, boa tarde, amados. Estou aqui, já curti, já compartilhei. Muito importante esclarecer sobre o nosso codificador dessa doutrina que nos ensina a viver melhor. beijos no coração de todos, vocês e ouvintes da emissora da Fraternidade. Um beijo para você também, Leonora. Aqui é Priscila Alves, boa tarde a todos. A Elizabeth Gonçalves, Cláudio Avelino, boa tarde, irmãos, muita luz e bênçãos para todos. Kardec, o enviado de luz e a luz da divulgação espírita. O Jorge Luiz do Carmo, os amigos poderiam falar sobre a revista Espírita? Podemos até daqui a pouquinho. a Cláudia Avelino, aqui mandando um emojizinho aqui para nós. Luísa Medeiros, boa tarde para você também. A Rita de Cássia Souza, sem palavras para descrever Kardec, só gratidão. A Tânia se deviu direto da Suíça, boa tarde, Tânia. Rita Pimenta, sou muito grata por todos esses conhecimentos. nós também, Rita, muito grato também a Allan Kardec. O Felipe Cristiano, também aqui pelo nosso Facebook, boa tarde, gostaria de saber se sendo codificador da doutrina, há uma criação de uma vertente, o kardecismo? Nós vamos responder isso. Vamos. Já quer responder, Moisés? Eu acho que eu poderia responder ao meu querido filho, Felipe Cristiano. É uma satisfação receber o meu filho aqui ao vivo. E olha o que eu falei aqui, não foi nada combinado não. Porque pela ordem seria o Humberto, mas aí você vê o magnetismo como é que puxa. Agora vai me emocionar porque é uma participação maravilhosa para os nossos corações e para todos os ouvintes. Queridos, o kardecismo não existe. Porque nós não somos seguidores de Allan Kardec. Nós somos seguidores de Jesus. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo na Terra. Então, é a lembrança da essência do mestre em nossas vidas. Allan Kardec, ele é o codificador e ele até mesmo não tem mesmo o próprio nome. Não sei se vocês perceberam, o André falou o nome dele, né? Hipólito, Leão, Denis Arrivail. Ele se apagou diante da obra porque a obra não pertence a ele como o próprio Jesus afirmou. No final dos tempos eu vos enviarei o Consolador e ele não falará de si mesmo mas do Espírito de verdade que ficará convosco até o final dos tempos fazendo lembrar a minha essência. Isso está no capítulo João 14 e alguma coisa. Então, Allan Kardec não falou de si mesmo mas do que ele observou. Ele falou da proposta dos fatos a concisão a homogeneidade dos pensamentos de diversas entidades superiores enviadas por Jesus que fez lembrar e fazer então trazer à tona para nós todo esse conhecimento. Ele se apagou. Tanto que alguns alunos dele logo que saiu o livro foram até a sala de aula. Você é professor Hipólito e olha aqui o livro que o demônio lançou. Aí foi isso que eu ensinei para vocês e vocês já vão julgar antes de saber do que se trata e ele não se colocou como autor porque nem os alunos sabiam que ele era o autor. Então, antes de vocês julgarem alguma coisa observem, estudem, usem a razão para chegar a uma conclusão. Então, nós não somos seguidores de Allan Kardec. Nós somos gratos a Allan Kardec a base da obra do Espiritismo é a autoria de Allan Kardec mas do que ele observou e tirou de conclusão da mensagem dos mensageiros celestes. Muito obrigado, Felipe Cristiano, pela sua participação. Muito obrigado mesmo. E aqui, Humberto, acho que tem esse caso que você prefira e a gente pode deixar para responder no segundo bloco, mas a gente já vai adiantar. A pergunta é do Luiz, da linha do governador. Seria Kardec uma reencarnação de Paracelso ou seu continuador? Eu não... Eu também não sei. Não, Divaldo Franco diz que ele foi um sacerdote egípcio. Antes ele teve uma encarnação no outro orbe, depois sacerdote egípcio. Depois ele vem como o druida, Allan Kardec, que é um... Não, Allan Kardec é o nome de um druida. Os druidas eram aqueles responsáveis por ensinar na civilização celta. Aí depois ele vem então como o Jan Hus, antes como o centurião Cornelius, depois Jan Hus para depois ser Hipólite. Então, não existe essa informação e isso não é o mais importante, não é? Não. Nós falamos assim de informações de grandes médiuns, mas isso não é o mais importante. O mais importante é sabermos que ele era uma pessoa designada por Jesus por estar dentro do alcance da missão de observar aquilo que um homem odierno, um homem comum, não poderia avaliar daquilo que os sentidos não podem acusar. Muito bem. Aqui pelo WhatsApp, o Augusto Dirajá, se não fosse ele, Allan Kardec, não haveria a Rádio Rio de Janeiro e você, nós aqui, diz o Augusto, não estaríamos falando sobre o Espiritismo. É verdade. e, além de tudo, progredindo, evoluindo com essas informações, com essas verdades que o Espiritismo trouxe para nós. Aqui também a Valéria de Nova Iguaçu pelo telefone 3386-1400. Quero parabenizar o programa e o tema que estão excelentes e muito, é muito esclarecedor para nós espíritas. Abraços a todos, abraços para você também, Valéria de Nova Iguaçu. Aqui o Camilo do Engenho Novo, a obra de Kardec vai além da doutrina enquanto ciência, pois ela conseguiu trazer todo o funcionamento do quinto elemento, elucidando tudo relativo à matéria intangível. Quando alguém me pede sugestão sobre magia, entre aspas, diz ele, aconselho a estudar primeiro a obra kardeciana, antes de dar uma de Harry Potter. Ao meu ver, nos magos, sempre seguimos o que está codificado. Queira tenhamos lido ou aprendido de outro modo. Parabéns à mesa. Aqui também o Henrique de Olaria. Tenho imensa gratidão a Kardec e sua missão. Pena que alguns espíritas hoje preferem atender a importância mais às figuras dos médios da atualidade. Aqui também o Ricardo, Ricardo Balta. Boa tarde, eu gostaria que comentassem uma passagem que se encontra no livro espírita, eu não me recordo o nome, onde Napoleão Bonaparte em desprendimento foi levado à espiritualidade maior e foi notificado da reencarnação de Allan Kardec. Está no livro aqui Cartas e Crônicas que o Moisés já separou para no segundo bloco trazer essa mensagem para nós. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instante com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Hoje falando sobre uma homenagem à desencarnação aos 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. Até já! Debate na Rio! Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde! Uma cidade pequena é o meu lugar cheia de campos mas com encantos no ar. A escrita pode mudar a história de alunos como a Isadora de Santa Margarida do Sul. Professor, participe da Olimpíada de Língua Portuguesa e impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Inscrições até 30 de abril em escrevendofuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Divaldo Franco no Rio Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP Movimento de Amor ao Próximo O encontro acontecerá no dia 28 de abril domingo de 9 às 13 horas no Metropolitan Barra da Tijuca O nosso amigo e irmão falará sobre a diferença entre médiuns espíritas médiuns não espíritas paranormais e muito mais no tema mediunidade e redenção humana Adquira as credenciais nos polos do MAP nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet no site do MAP www.map.org.br através do PagSeguro Informações Contato arroba map.org.br Facebook MAP Underline Oficial Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 A programação da Rádio Rio de Janeiro está com muitas novidades Uma delas é o programa Estudo das Obras de Emmanuel com a apresentação de Roberto Vitorino que vai explicar um pouco sobre os textos de Emmanuel psicografados por Chico Xavier O nosso encontro é às 10 da manhã em não se atrase acompanhe a gente em 1400 AM ou no site da nossa emissora da fraternidade até lá Caros amigos da Rádio Rio de Janeiro queridos ouvintes aqui é o Marcos Toledo e é com muita alegria que eu venho convidar todos vocês a participarem do próximo Feirão Beneficente Casa Maria de Magdala em Niterói no dia 7 de abril anotem aí lá poderemos cantar belas canções alegrar os nossos corações além de ajudar o próximo muita paz a todos 13 horas e 28 minutos Apresentação André Aponso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade estamos aqui de volta com o segundo bloco do programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar hoje com o tema sobre a missão de Allan Kardec e a comemoração dos 150 anos da sua desencarnação em 31 de março de 1861 temos aqui muitas participações o tem o o João José da Vila Valquere ele gostaria de saber o nome do livro que nós citamos aqui do nosso inesquecível Gerson Simões Monteiro é Espiritismo que você realmente precisa saber que é um livro editado pela editora Age o livro do Gerson que tem assim artigos bem interessantes bem fáceis de você compreender sobre alguns postulados da doutrina espírita algumas revelações informações inclusive essa biografia que ele faz aqui sobre Allan Kardec no item 2 do seu livro agora Humberto tem aqui o Marcos da Piedade pelo telefone no 3386 1400 ele diz o seguinte ele faz uma pergunta por que Allan Kardec sofreu muitos ódios mortais por ter praticado bem abraços a todos abraços a você também Marcos é boa pergunta Marcos Kardec sofreu Jesus sofreu todas aquelas pessoas que vem trazer a mensagem do bem a vivência sofrem perseguições e ódios por que isso Kardec por exemplo ele já havia sido avisado que passaria por muitas tribulações em obra apóstumas por exemplo os espíritos falam para ele entretanto amigo se a tua coragem ainda não desfaleceu sobre a tarefa tão pesada que aceitaste fica sabendo que foste feliz até o presente mas que é chegada a hora das dificuldades sim caro mestre prepara-se a grande batalha o fanatismo e a intolerância exacerbados pelo bom êxito da tua propaganda vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas prepara-te para a luta tenho porém fé em ti como tu tens em nós e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas coragem pois que a tua obra se complete conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós que te protege de algo de modo muito particular então a inveja o fanatismo a intolerância dos outros credos na casa espírita a inveja Kardec sofreu perseguições traições ele mesmo fala que pessoas que na frente dele eram muito cordiais por trás o detratavam faziam intrigas então fazer o bem é preciso realmente muita coragem perseverança porque há os adversários que não querem que o bem permaneça mas assim como Kardec que depois ele relata que realmente tudo aconteceu mas ele com fé e com amparo da espiritualidade conseguiu botar em prática todo o que ele se propunha fazer nós também somos capazes em cima das dificuldades cabe a nós essa mensagem que Kardec nos passa de não desistir porque vai ter muita gente que vai dizer sim para alguma coisa que não é interessante para nós no sentido evolutivo e nós vamos dizer não e vamos ser perseguidos mas devemos ter a força e a perseverança em mandar mas vai chegar um dia que o bem não vai ser mais motivo de ódio o mal é que vai ser a exceção aqui na terra muito bem essa é uma é uma lei que a gente não tem como fugir o Moisés eu perdi aqui no Facebook o nosso internauta que pedia sobre o o livro Cartas e Crônicas então a gente vai passar aqui a palavra para o Moisés para ele fazer um breve resumo dessa passagem que é citada pelo Humberto de Campos o Irmão X em que ele narra um desdobramento de Napoleão e é o aviso da chegada de Allan Kardec do Espiritismo sim é o capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas escrito por Irmão X que sabemos que é o Humberto de Campos que passou na verdade eu até encontrei aqui é o Ricardo Balta não foi pelo Facebook não foi pelo Whatsapp sim Ricardo Balta exatamente é o capítulo 28 do livro Cartas e Crônicas Humberto de Campos passou a assinar como Irmão X porque a própria família pediu na justiça os direitos autorais das publicações do livro de Humberto de Campos que foi um membro da Academia Brasileira de Letras então a família comprovou que realmente era Humberto de Campos então a venda dos livros dele deveria ser vertida a família e Humberto de Campos então não atendendo a essa condição egoística ele passou a assinar Irmão X então ninguém podia mais cobrar que era Humberto de Campos ele narra nesse capítulo que o espírito de Allan Kardec reunido com Napoleão e com o espírito de verdade que é Jesus estavam ali se preparando para a incursão numa próxima encarnação então Napoleão Bonaparte falhou na sua missão porque conta Humberto de Campos que enquanto ele estava sob a tutela de Allan Kardec no mundo espiritual ele estava fortalecido envolvido quando ele encarnou aconteceu desse envolvimento com o poder com a vaidade e são condições sutis que a matéria nos proporciona um grande perigo a prova da riqueza a prova da beleza a prova do poder então Bonaparte que veio com a missão de unificação dos países da Europa acabou se consagrando imperador pela condição também da ilusão promovida pela igreja de caráter superior para alguém que é uma pessoa realmente com a missão mas que falhou então não é porque a pessoa está em missão que ela vai cumprir exatamente o seu desiderato então Napoleão falha mas Kardec tem sucesso porque ele atendeu exatamente as orientações do Espírito de Verdade que era um espírito familiar dele Jesus era um espírito familiar Allan Kardec e orientava e estabeleceu a lembrança da sua própria essência através da mensagem dos seus mensageiros da sua falange fazendo então recordar seus ensinamentos por isso que Kardec levanta a bandeira fora da caridade não há salvação não é pela igreja não é pelo título não é pelo país então com essa proposta natural das leis de Deus de que todos somos espíritos você vai ver o negro como seu irmão o índio como seu irmão o asiático também o homossexual também então não existe diferenças entre nós perante Deus nós somos todos espíritos essa consciência ela é de equivalência entre nós todos irmãos filhos de Deus em humanidade então essa é a proposta da doutrina que vem nos mostrar que todos somos iguais perante Deus que todos estamos realizando propostas de crescimento educativo nas nossas reencarnações dentro do planejamento divino cada um a seu tempo dentro das condições que possa ser estimulado para crescer então essa foi a missão de Kardec muito bem sucedida graças a Deus muito bem você falou uma questão sobre uma fala de Kardec um conceito fora da caridade não há salvação eu até vou pegar uma carona é a Nádia que gosta desse a gente sempre pega carona com o outro e ela fala gostou leva pra você e vou passar aqui a palavra pro nosso querido Humberto Humberto Kardec nesse quesito fora da caridade não há salvação é você fazer o bem ter o semelhante aí ele amplia quando ele pergunta aos benfeitores como é que a caridade era compreendida mas qual era o o ensinamento ou a diretriz o conselho que Kardec passava pra comunidade espírita nesse sentido dos conflitos da divergência de opinião dentro da própria casa espírita porque isso acontece somos humanos não somos já acontecia no tempo dele dentro da sociedade espírita imagine nas nossas casas espíritas podem acontecer não é que isso vá acontecer mas pode acontecer os conflitos as contradições a oposição de ideias e como é que a gente resolve esse contexto até baseado nessa fala de Allan Kardec fora da caridade não há salvação é Kardec sempre procurou que não tenha separação de classe social de caixa de qualquer condição tanto que no próprio livro viagem espírita ele falava que as reuniões estavam no mesmo local o proletário e o príncipe ele falava que se o príncipe dissesse que não queria sentar com o proletário ele dizia que então ele se retirasse porque ele não seria digno de se dizer espírita e aí no livro viagem espírita de 1862 foi uma várias visitas de Kardec aos centros espíritas da região com discursos eram feitas perguntas a ele no momento foi feita a pergunta sobre dissidências na casa espírita já naquela época já havia essa preocupação divergência de opiniões isso não é novo não é novo já na época de Kardec Kardec já tinha que se posicionar nesse sentido como é que fica de que lado ele ficaria e aí ele colocou o seguinte se entre vós há dissidências causas de antagonismos se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos eu lamento sem me preocupar com as causas sem examinar quem cometeu os primeiros erros e me coloco sem hesitar do lado daquele que tiver mais caridade isto é mais abnegação e verdadeira humildade pois aquele a quem falta caridade está sempre errado assistido embora por qualquer espécie de razão pois Deus maldiz quem diz a seu irmão raca então aí Kardec sempre enfatizando Kardec era muito preocupado com o movimento espírita com as casas espíritas ele falava muito das suscetibilidades que tinha nas casas espíritas e ele sempre com essa bandeira de que fora da caridade não há salvação então se há uma divergência que sentemos conversemos e olhamos deixamos de lado a questão da razão no primeiro momento que exercemos a caridade que ele se colocaria nessa posição e é uma orientação para todos nós nesse ambiente da casa espírita temos opiniões diferentes temos as nossas personalidades mas é o que ele fala vamos caminhar para um objetivo comum lembrando sempre que a caridade conforme compreendida por Jesus benevolência indulgência e perdão então essa caridade a gente tem que colocar esse exercício para colocar em prática ele ainda fala que tem uma palavra que não deveria existir no vocabulário espírita ele diz quando a gente diz tudo isso é imperdoável concebei esta palavra nos lábios de pessoas que se dizem espíritas eis aqui uma palavra que deveria ser riscado do vocabulário espírita bem enfático muito bem aqui pelo facebook a Tânia se deviu somos cristãos a Janaína Silva boa tarde vocês são maravilhosos a fé raciocinada é primordial grande aprendizado aqui a Luísa Marques também na verdade ela diz que se as pessoas se chamam se rotulam de kardecista por conta dessa diferenciação de outras religiões na verdade Luísa a gente não entende que seja por isso é mais uma questão mesmo de você poder identificar a doutrina a qual você segue a Norma Pereira irmãos queridos um grande abraço um excelente um tema muito excelente esclarecedor aí o Jorge Luís do Carmo ele faz até uma comparação o nome do Leão Deniz está dentro do nome de Kardec pode de Leão Deniz Arribaio qualquer coincidência é mera semelhança ou qualquer semelhança é mera coincidência aqui eram amigos inclusive eram sim são pessoas diferentes eram amigos trabalharam juntos e foram contemporâneos e uma das suas existências também exatamente aqui a Elisete Castelar por favor me passa o nome do livro do Gerson excelente programa o nome do livro a gente vai repetir aqui mais uma vez Elisete é Espiritismo que você realmente precisa saber é um livro que o Gerson traz artigos bem interessantes assim simples sobre questões bases doutrinárias do Espiritismo aqui é o Medeiros assistindo a Vilma Santos também aqui a Leuzartes Carvalho aqui a Maria Luisa ela tinha desativado o Facebook mas ela ativou só para ter uma participação mais ativa na rádio que tem sido um bálsamo em minha vida muito boa essa participação aqui dela ela ativou o Facebook para participar de uma forma mais ativa na rádio Rio de Janeiro porque ela diz que tem sido um bálsamo e não só na sua Maria Luisa mas na de todos nós na minha na do Moisés na do Humberto nos nossos amigos que estão nos ouvindo agora realmente é um bálsamo mesmo nas nossas vidas uma possibilidade de consolo de amparo e de você aprender um pouco mais do conteúdo da doutrina espírita e ela está seguindo Paulo de Tarso né observai a tudo e retém o bem isso aí a internet é neutra você entra na internet e você faz a sua escolha então o Facebook tem muitas notícias ruins tem muitas opiniões falsas tem coisas desagradáveis sim mas vamos focar no que possa ser melhor e fazer a nossa divulgação e fazer nossas buscas ela é neutra né é a gente é que dá a utilidade mas Moisés sim Kardec também ele passou por dificuldade nós estamos falando aqui de bálsamo né Maria Luiz ela fala que a rádio é um bálsamo na vida dela o bálsamo é quando a gente sim recebe alguma coisa que passa a ser um alento nas nossas vidas é algo que faz com que a gente retome ali a coragem a fé a esperança para desenvolver a nossa a nossa experiência de vida mas Kardec também ele passou também sofreu muito dificuldades não? foi muito atacado pelo materialismo porque a verdade embasada em fatos no âmbito da ciência ela incomoda muito aquele que não deseja vê-la então não tem como fugir você tem que fingir que ela não existe então muitos atacaram para conseguir manterem-se na postura das suas estagnações e vícios do materialismo como até hoje nós temos esse tipo de retaliação então Kardec isso é contado lá no livro O Espírito da Verdade psicografia de Francisco Cândido Xavier diversos espíritos editado pela Federação Espírita Brasileira sim capítulo 52 há um século quando a mensagem que foi escrita por Hilário Silva vem nos contar exatamente essa situação Allan Kardec estava passando por momentos muito difíceis financeiramente ele não estava vendo o resultado do seu esforço e recebia ataques de todos os lados e de sistemas que estavam criando para justificar o que ele tinha comprovado não poderia ser verdade então ele recebe uma carta uma carta inclusive ele era um encadernador era uma pessoa que desde menino era um encadernador ele tinha uma esposa que desencarnou cedo e aquilo foi uma coisa muito forte para ele uma perda de um ente querido a perda da pessoa amada que não é uma perda porque a gente só perde o que tem as pessoas não nos pertencem é outro conceito também profundo nós não perdemos ninguém porque desencarnou nós só vamos ficar parcialmente distantes como a pessoa fez uma viagem daqui a pouco vamos fazer essa viagem também então ele não tinha esse conhecimento então ele começou a se entristecer e pensou em ir até o Rio Sena ficou namorando o Rio Sena e pensou que a solução seria o suicídio quando ele coloca a mão no beiral da ponte caiu um livro no pé dele um livro úmido do Orvalho né daquele momento lá de chuvinha fraquinha de Paris e quando ele foi ver que livro era aquele o livro dos espíritos quando ele abre o livro o que está escrito no livro esse daqui também me salvou de cometer o suicídio ele desiste de cometer o suicídio e vai saber o que tem aquele livro que livro era aquele o livro dos espíritos né aí ele escreve para Allan Kardec dizendo que o livro dos espíritos havia salvado a vida dele porque ele descobriu uma anancial de continuidade de responsabilidade pela vida e obediência às leis naturais que todos nós precisamos seguir com coragem para desencarnar com saúde então ele não cometeu o suicídio escreve essa carta para Allan Kardec Allan Kardec coloca esse livro no peito agradece a Deus e se sente fortalecido para continuar o seu trabalho porque sabia que as pessoas estavam recebendo a sua mensagem e vivendo muito melhor com consciência e padrão cristão em suas vidas por conta dessas provas todas da existência do espírito quantas pessoas às vezes ouvem a rádio dizem que estão num momento difícil pensando em suicídio aí vai mudando de rádio e de repente cai na Rádio de Janeiro e ouve exatamente o que estava precisando ouvir muda suas concepções é a importância da fidelidade da Rádio Rio de Janeiro a Jesus Allan Kardec para justamente poder levar cada vez mais conforto amparo consolo aos corações muitas vezes sofridos pelas experiências da vida pelo sacrifício e esse consolo que faz com que a gente continue aí firme nas nossas experiências aqui Humberto Luiz da Ilha do Governador diz o seguinte não seria oportuno considerando a conotação e denotação de uma palavra não seria oportuno explicar a palavra caridade conforme o Espiritismo ah claro Luiz boa pergunta a gente remete aqui a questão 886 que já foi até citada 886 citada pelo André é o famoso BIP né é o famoso BIP no livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições alheias perdão das ofensas a caridade segundo Jesus Jesus não está restrito a esmola ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes quer sejam nossas inferiores nossos iguais ou superiores elas nos ordenam a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela então é a caridade que acho que é isso que o Luiz deve estar falando que muitas pessoas pensam que a caridade é só o ato de doar materialmente ela é muito mais do que isso porque até eu posso doar o mantimento na casa espírita mas aquilo não me influenciar em nada eu estar magoado com ódio mas fiz apenas com compromisso a caridade moral que a irmã Rosália fala muito bem no evangelho porque a caridade material você dá o que você tem a moral você dá do que você é então você ouvir uma pessoa ter paciência para ouvi-la tolerância indulgência isso é muito mais difícil porque isso é o que você dá do que você é quantas pessoas abastadas em países como por exemplo a Suíça pensando em suicídio e às vezes eles não tem uma pessoa que o possa ouvir às vezes a gente pratica a caridade essa de acordo com Jesus sem precisar falar nada mas dando atenção ouvindo aquela pessoa então é nesse sentido o respeito ao próximo a indulgência o perdão e aí a caridade material também é importante mas sem a caridade moral a caridade material só é beneficiar daquele que a recebe mas a gente não está se beneficiando daquela situação é a caridade moral que é muito mais difícil muito mais difícil aqui pelo telefone o Arthur da Ilha do Governador estão na escuta gostando muito do programa e do tema parabéns e abraços a todos parabéns e abraços a você também Arthur a Maria Luísa da Praça Seca também ótimo programa queria saber se o livro que Chico cita Kardec como centurião ou mesmo cartas e crônicas não, não isso é uma palestra de Divaldo Pereira Franco existe um livro o Centurião que viu Jesus de Rochester mas quem confirma isso é Divaldo Pereira Franco através de uma palestra chamada as 5 encarnações de Allan Kardec é fácil achar no Youtube essa palestra aqui também pelo Whatsapp a Wanda de Moraes parabeniza a rádio mais uma vez seus apresentadores pelos magníficos programas divulgados grande abraço obrigado Wanda pelo seu feedback positivo aqui sobre a programação pelo Facebook o Renato ele narra que Kardec relata o Renato Souza um amigo nosso lá do posto espírita de Bezerra de Menezes de Cascadura ele narra que Kardec ele relata as dificuldades no livro Obras Póstumas mas ele mesmo Kardec continua o Renato ele recebeu importante amparo para colocar as bases da doutrina ao alcance de todos e isso é um exemplo até de fortalecimento da nossa fé diante das dificuldades aqui a Leuzarte Leuzarte Carvalho ela diz eu também gosto muito de vocês aprendo todos os dias meu rádio quebrou aí entrei no Facebook preciso muito me evangelizar todos nós de alguma maneira Leuzarte precisamos do evangelho e essa é a função do evangelho aqui nos ajudar a Cirlei Santos muito bom saber um pouco mais sobre a vida de Kardec o Clênio Ferreira gostei dos esclarecimentos Rosa Gonçalves Rádio Maravilhosa um grande abraço a todos Glória do Vale atrasada mas cheguei boa tarde gente que eu amo boa tarde para você também Glória do Vale importante eu chegar se atrasado ou não mas chegue venha aqui a Cirlei lindo programa menino André gostei menino Humberto e pais Moisés Moisés ela nos chamou de menino rapaz eu sou um pouco mais velho rapaz é o cabelo branco é o brilho é o brilho dos cabelos amigos ouvintes nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje vamos passar a palavra aqui as considerações finais e despedidas de nossos debatedores agradecendo a Humberto inicialmente Humberto agradeço a oportunidade sempre de falar de Kardec e que nos inspiremos nele para sermos os verdadeiros espíritas Kardec faz uma divisão de categorias uma categoria de espírita que vê o fenômeno mas não deduz nada moral para si a outra categoria vê os fenômenos identifica o lado moral mas aponta para o outro aquele que vai na palestra dispôs a palestra hoje foi boa para você e a terceira que ele espera que nós sejamos é que vê os fenômenos a leitura e absorve o moral e aplica a nós mesmos aqui um adendozinho o nosso amigo Ronaldo lá do Centro Espírita Leão Deni ouvindo a rádio na Flórida em Sanford na Flórida ouvindo esta programação maravilhosa um abraço para você meu amigo Moisés vamos lembrar que o Emmanuel chegou para o Chico e disse assim Chico o dia que eu falo alguma coisa diferente de Kardec e Jesus você me abandona e fica com Kardec e Jesus então vamos fazer o mesmo o que quer que nos digam vamos lembrar sempre que Kardec nos aponta o caminho de Jesus nos levando a Deus muita paz para todos amigos ouvintes chegamos ao final do programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações fiquem conosco logo em seguida entrará aqui ao vivo o programa Quintas do Evangelho para os nossos amigos do MAP que já estão ali vibrando junto com a gente e até a próxima semana se Deus quiser Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade